A novidade do Pazuello é justamente de que ele pode ser candidato a deputado federal, né? O que você acha dessa possibilidade aí? Patético, né? Eu vejo o Pazuello, eu fico pensando o que está acontecendo com a formação dos oficiais do Exército Brasileiro, que é grave. Evidentemente, todos não são igual ao Pazuello, presumo. Agora, é inacreditável, agora ele vai ser candidato. Então, ele estabeleceu que vai ficar na ativa, ele, até março. Aí, em março, ele vai para a reserva, que é o prazo limite. Você vai ter de se filiar um partido para ser candidato, seis meses antes, né? Aí, então, ele estabelece. E o alto comando do Exército, não sei em troca de quê, eu estou pensando. Não sei, o alto comando fica assistindo. Eu vejo e falo, olha, para o Braga Neto. O Braga Neto é uma piada, né? Que é o ministro da defesa. E vai falar, olha, não pode, o sujeito está na ativa. E ele estabeleceu, ele estabeleceu quando vai sair, quer dizer, um general de três estrelas, um general, portanto, de divisão, impõe aos generais de quatro estrelas, os generais de Exército, quando vai sair.